E, portanto, a Troika saiu e aquilo que era provisório para a Troika torna-se definitivo para o Governo. E isto é inaceitável, e ainda mais quando o Sr. Ministro diz que acabou o tempo da presença da Troika. Estamos em liberdade condicional por mais 30 anos e o próprio Governo do Banco de Portugal diz que com estas opções de política tem que haver mais 7 mil milhões de euros de cortes no próximo tempo. E eu pergunto como é que isto se resolve, esta contradição.